O que é a gravidez ectópica? Nós sabemos que algumas doenças podem causar algumas alterações na anatomia da tua pelve, ou seja, das mulheres, e isso vai atrapalhar o futuro reprodutivo. E o que pode ser, por exemplo? Existem algumas doenças como algumas aderências feitas por cirurgias, por infecções, por outro tipo de doenças que não são nem cirurgias nem infecções, como, por exemplo, a endometriose, também pode alterar essa anatomia das trompas e do útero da mulher. Então, a gestação ectópica é quando acontece a fertilização, espermatozoide chegou até o óvulo, fertilizou, começa a ser um embrião e esse embrião tenta voltar pela trompa. E eu sempre explico que a gente tem como se fosse um útero aqui, as trompas são essas laterais, e o que aconteceu? O espermatozoide chegou até a trompa, houve uma fertilização, só que quando ele volta, a trompa, que ela deveria ter uma movimentação, ela deveria estar totalmente livre com sua movimentação, ela se movimenta com um movimento que se diz peristaltismo, e também tem umas pequenas cílias, que aquela gravidez que acontece na ponta da trompa, que é normal, é onde acontece a fertilização natural, ou seja, apenas o óvulo saiu, aqui nós teríamos o ovário, sai o óvulo, entrou na trompa, apenas ele entrou na trompa, ele é fertilizado e ele deve ser levado para dentro do útero, da trompa para dentro do útero, pelas trompas. E se essa gravidez, esse embriãozinho que nós temos agora, ele ficou, por exemplo, ele não conseguiu evoluir e ficou no meio da trompa, o que acontece? Ele continua crescendo, continua evoluindo, e quando está lá no sétimo, oitavo, nono, décimo dia de desenvolvimento, ou seja, depois da ovulação, o que ele fará? Ele vai tentar se fixar, vai tentar formar aquela placenta, o que deveria acontecer dentro do útero. Mas, se eu estou no meio da trompa, infelizmente, ele vai se fixar também aqui no meio da trompa. E, às vezes, parece um pouco difícil, doutor, mas, às vezes, é tão difícil engravidar e o embrião vai se fixar no meio da trompa, sim. E é aí onde a gente sempre diz, olha, o embrião que é para ficar, ele fica até na trompa, onde a gente não tem endométrio, o endométrio é aquela camadinha que está dentro do útero, mas, quando ele vai se fixar, ele se fixa ou na trompa, que é a gestação ectópica mais frequente, ou se fixa também no ovário. Se o espermatozóide saiu, fertilizou aquele óvulo que estava bem na pontinha da trompa e ele correu para fora, ele pode até se fixar no ovário. Por mais difícil que pareça, sim, a gestação ectópica, ela pode ser na trompa, no ovário ou em outros lugares, assim como, por exemplo, no intestino, lugares mais difíceis, na parte externa do útero. E, às vezes, também, ectópica é a comunicação entre a trompa e o útero, que se chama estmo, que é a comunicação, e aí o que acontece, ela também é uma gestação ectópica. E qual é a dificuldade da gestação ectópica? A dificuldade é que aquela estrutura onde ela está, por exemplo, no meio da trompa, ou na entrada do útero, ou na cicatriz de uma cesariana, por exemplo, não tem toda a estrutura, não tem todo aquele músculo do útero, não tem todo aquele endométrio preparado com todos os vasos para dar chances, para dar irrigação, para dar alimentação e poder se esticar de um tamanho grande. A trompa começa a esticar, 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 e o que acontece, ela realmente não aguenta isso, nós não podemos ter uma gravidez aqui de 40, um bebê de 40 centímetros na trompa, na trompa não foi feita para isso, então a gente tem uma dificuldade, não é possível levar a gravidez com esse tamanho. Então, gestação ectópica é a gravidez quando ela se fixa fora do lugar, ou seja, não dentro do útero, não no meio do útero, que seria o lugar ideal. E aí E aí E aí Obrigado.